Novinha, se liga no que o magrinho manda Eu meto, meto, meto Eu meto, meto, meto Eu meto, meto, meto E tu amas, foda-se Se que você gosta muito Eu falo de tudo Fica na vica, na vica, na vica, na vica, na vica, na vica Fica na vica, na vica, na vica Vem, 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 vem Fica na vica, na vica, na vaga Mas o moleque de São Paulo gosta de sentar Gostar de sentar, pelada, gosta de sentar Com o som, corpo alto Para e me escuta Nessa pose eu mando Nessa pose eu mando E pague tudo o meu saco Pra que não é sua Pra que não é sua Pra que não é sua Fica na vica, na vica, na vica, na vica, na vica, na vica Vem, 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 vem Novinha, se liga Desça na pica, desce, na pica, desce, desce, desce Ô mulher tu tá tarada Vem, 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 vem Vem de quatro que eu te estoura Vem de quatro que eu te estou É mulher, só cor em Esse é meu mano DJ Biel Esse é meu mano DJ Guzinho É o terrível Estúdio Paris Alavantei a mão de elegem, novinha Vinha.